Vamos comentar de plus and minus, gente, o mais e menos em português. Quando esse boys love foi anunciado, a produtora prometeu pegariam o boys love taiwanês com mais beijo da história até hoje. E eles conseguiram. Para mim, eles entregaram um dos melhores boys love já feito no país e um dos mais quentes também. Esse BL conta a história de dois advogados de divórcio que são melhores amigos de infância e são inseparáveis um do outro. Os dois atualmente trabalham juntos na mesma firma de advocacia, inclusive. E é o musculoso e extrovertido Zheng Zheng Shu, o tímido e belo Fuli Gong. Fuli Gong é secretamente apaixonado por Zheng Zheng Shu, mas pensa que não vai ter seus sentimentos correspondidos, pois acha que Zheng Zheng Shu é hétero. No entanto, uma colisão que aconteceu entre eles no passado volta a se repetir no futuro, em circunstâncias diferentes, claro, e desejos intensos que nasceram dentro dos dois lá no ensino médio começa a ressurgir aqui. A série também conta com um ótimo casal secundário, que é composto por um dono de lavanderia que é um pai solteiro de uma garotinha extremamente fofa, denominado de Ying Zee, se envolve com um belo e sedutor batender, Yuki. Ezen Minus é da mesma produtora de Beloven House. É a prova de que quando uma produtora está disposta a ouvir as críticas contrustivas que foram tecidos a ela, e opta por corrigir esses erros, ela só tem a ganhar. Eles conseguiram entregar um casal muito bem desenvolvido, que possui uma química que incendeia tudo, um roteiro bem escrito, uma ótima direção, são 12 episódios de média duração, e eu nem percebi o tempo passando enquanto eu estava assistindo, de tão fluido que é a série, de tanto que um episódio puxa para o outro. E eu digo mais, para quem gosta de algo picante, Brasil, só dá o play e seja feliz.